Em nome disto, em nome da defesa da privacidade das pessoas que circulam por Santa Catarina, especialmente no litoral, desenvolveu-se essa campanha onde constrói-se um tipo de verdade sobre a Farra do Boi, que a Farra do Boi impedia que o turista fosse à praia, que a Farra do Boi impede que as pessoas possam ter a sua privacidade garantida. Busca-se, através de um discurso que defende os animais, fazer com que a Farra do Boi desapareça do cenário cultural de Santa Catarina. Acho violência sim, não vejo como exemplo a tourada da Espanha, acho isso uma decadência, coisa de terceiro mundo, apesar da Espanha ser na Europa, atraso cultural e defendo um outro tipo de brincadeira, um outro tipo de manifestação e de ocupação para o nosso povo, para o nosso pescador. A alegria do povo aqui é quando a gente solta um boi de campo que a gente vai correndo atrás, aí pega uma cachaça, todo mundo aí brinca, sossegado, ninguém briga, ninguém discute, que não tem outro investimento, o investimento é a Farra do Boi. Nós vemos que somente no litoral de Santa Catarina persiste este fenômeno, o que é extremamente intrigante. porque os assolianos que eu consultei negam-se terminantemente a qualquer responsabilidade nisso. Confessam que em festas religiosas eles matam animais, matadouros comuns e distribuem a carne, mas tortura nunca. E o boi aqui nunca deixou-se não brincar. Toda a vida foi brincadeira de boi em nosso lugar. Nunca, nunca parou a brincadeira. Pegava mentira que cortava a rabra, que cortava, que metia o pau no cu do boi, que quebrava a cabeça e nada disso eu usava, nada mentira. Foi uma experiência muito dura para a gente constatar a violência dessas pessoas e constatar a dificuldade de remover essa situação. Porque se por um lado é óbvio que isso tem que terminar, por outro lado não é pela autoridade, pela prática autoritária de dizer assim, eu estabeleço por uma lei que isso vai acabar, que você resolve um problema cultural tão transcendente. Eu gostaria de dizer com relação, sobretudo, às pessoas que se colocam como hereges da farra, inquisidores da farra, e que querem extingui-la, seja democraticamente, seja via decreto, eu gostaria de dizer que simplesmente isso é inviável, é absolutamente impossível, pelo menos desde há 8 mil anos se tenta acabar com coisas bastante similares à farra do boi. Eu gostaria de me reportar, sobretudo, por exemplo, a tragédia de Eurípides, as bacantes, que é exatamente a farra de boi. Penteu, o rei, tenta acabar com a farra de boi e é, no final, devorado pela própria mãe. Concluindo, a violência não pode corresponder à violência, a violência desse tipo de maus tratos aos animais, não pode ser correspondida por uma prática violenta também, do policial com os camponeses, com os pescadores, com essa população. Eu acho que é uma coisa cultural que tem que ser vista como tal, e tem que ser estudada ao longo de todo o ano, com debates amplos, envolvendo de preferência toda a população. Com relação ao fato em si, é evidente que eu sou contra a farra do boi. Eu não como nem peixinho. Tentando impedir o bárbaro acontecimento da farra do boi, a polícia militar de Santa Catarina invadiu ontem o município do governador Celso Ramos, também conhecido como Ganchos. Os resultados foram muitas prisões, vários civis e militares feridos e um boi morto a tiros, pelos policiais. A polícia militar de Santa Catarina invadiu ontem o município do governador Celso Ramos, também conhecido como Ganchos. E agora tem aquela, solta o boi, que é a hora da soltada, que se diz, né? Cuidado que vai soltar o boi e tal, as crianças se protejam em lugar seguro, porque o boi vai ser solto. Tem aqueles mais asfoitos, né, que gostam de se aparecer, ficam na frente do boi e tal, né? Outros gostam mesmo de enfrentar o boi. Então, a terceira fase é a fase de combate com o boi. Ora, que coisa mais curiosa, por que combater com o boi um animal que já está domesticado há milênios? Por que, então, tirá-lo da mesa dos supermercados, onde o seu cadáver está à venda, brosaicamente? Por que retirá-lo daí e colocá-lo na floresta, no mato, no descampado, e combater com ele? Porque há uma inversão extraordinária. Quer dizer, o boi domesticado se torna num boi feroz. O homem domesticado se torna num homem feroz, feroz no sentido de fera, aquilo que nos dá, portanto, submetido à disciplina da polis, da cidade, à disciplina da família, à disciplina do médico, do psicólogo, do terapeuta e etc. Se o boi é bravo, o boi corre um pouco e ele volta, para atacar as pessoas, né? E aí começa outro corre-corre, e a farra do boi é isso, é o corre-corre, que o boi vai pelas ruas da comunidade, né? E as pessoas entram na casa, às vezes o boi tenta entrar também, já teve caso do boi, inclusive, entrar na casa. A farra do boi, ela requer espaço, ela requer muito espaço. A farra do boi, ela requer espaço. E o boi corre atrás das pessoas, até que uma hora ele cansa. E quando a comunidade vê que o boi está cansado, para-se com aquele boi, vamos tentar, então, procurar outro boi. A última fase do ritual, portanto, é uma fase de combate e de sacrifício. No final da festa, o boi é sacrificado, quer dizer, ele é feito sagrado. Ele é retirado da prateleira do supermercado e é colocado num espaço sagrado e devorado pelos participantes. Enquanto que no rito da missa, a hóstia seria o Cristo, aquele que terá o seu sangue bebido, que terá a sua carne devorada, festivamente. No rito da farra de boi, num contraponto extremamente encantador, quem vai ser devorado é o boi, a imagem do próprio homem. É como se não existira mais a divisão entre céu, terra e homem. Como se nós tivéssemos, por assim dizer, promulgado uma anistia desse exílio absolutamente insuportável, qual seja o da separação do homem da natureza e dos dois com relação à divindade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL